O que é a doutrina social da igreja? O que é a doutrina social da igreja? O que é o comunismo, o marxismo do outro, a doutrina da igreja? Entende? Relembrando aquela frase que o Papa Bento XVI, o Papa Paulo VI, disse lá na década de 70. Infelizmente, o mundo muitas vezes contempla ricos cada vez mais ricos, a custa de pobres cada vez mais pobres. Como é que é isso, Ivano? Você que é cientista político e é católico, tem a visão da igreja católica. Fale sobre isso para nós. Bom, na verdade, o que a gente pode chamar, o que se chama de capitalismo, na verdade, é uma visão que mais tecnicamente a gente deveria chamar de liberalista, liberal individualista. E uma visão socialista de cunho, quer cunho marxista ou outros cunhos. No fundo, o pensamento da igreja sobre as relações entre a economia e o Estado, o pensamento da igreja é anterior a esses outros dois. A igreja sempre teve um pensamento que valorizava a propriedade privada, porque se Deus criou tudo no mundo e pôs à disposição de todos, mas essa disposição de Deus não se dá de uma maneira promíscua, e essa palavra não é minha, é do Papa Leão XIII, na Heronovar, ou seja, não é cada um uma luta por cada um pegar e todos usarem os bens juntos, de uma maneira que ele usa essa expressão. Então, a igreja reconhece e valoriza o instituto da propriedade privada, ou seja, que cada um possua, o carro que você tem na sua casa, o fato dele ser seu, uma propriedade sua, isso é o que a igreja reconhece e vê como o uso da liberdade humana. A pessoa trabalha, guarda e com o que sobra ele pode ter bens, conquistar. O que acontece é que, sobretudo no final do século XIX, século XVIII, século XIX, nós temos uma falsa, a primeira falsa concepção dessa relação. Nós temos ali um pensamento chamado utilitarismo, e para o utilitarismo não se deve buscar aquilo que é o bem das coisas, aquilo que é, como a gente diz, o bom, o justo, o belo e o verdadeiro. Mas, o utilitarismo confunde aquilo que é o bem com aquilo que dá prazer. Basicamente, o utilitarismo diz isso, que o bem é o prazer, então nós temos que buscar o prazer e nós temos que refutar a dor. Quando isso é aplicado na economia, o resultado é o seguinte, é produzir o máximo possível com o menor esforço possível. Claro que isso trouxe ganhos e trouxe um bem para a humanidade, a questão da eficiência, o princípio da eficiência é importante. Mas, quando nós reduzimos toda a relação econômica apenas à eficiência, aí nós temos um problema, que é a primeira coisa que o Papa Leão XIII vê na Réonovaro, quando as fábricas, a indústria que está ali começando a se consolidar, o empreendedor cresce à custa do sacrifício, do trabalho degenerado das pessoas, onde trabalham demais em condições que não são as adequadas e assim por diante. Então, esse é um aporte do liberal individualismo, ou seja, cada um, a pessoa pode realizar as suas atividades sem respeitar nada nem ninguém, desde que ela possa, ela respeita apenas o que o outro quer. Se o outro aceita trabalhar 18 horas por dia por um salário de fome, isso é um problema dele e da pessoa que está aceitando. Não existem, não há regras, não há visões objetivas daquilo que é o bem, de que eu preciso e posso ter lucros, posso ter lucro na minha atividade, mas esses lucros não podem conviver com o sofrimento, com a destruição do outro, com a miséria do outro. Uma resposta que se procura dar a isso é a resposta marxista, a resposta que nos traz o socialismo. Ou seja, ele vai dizer que toda atividade econômica, naquilo que eles chamam de capitalismo, vejo que os empreendedores, os liberais, nunca falaram capitalismo, quem cunha essa palavra capitalismo são os marxistas, tanto que um dos principais livros... É a briga do capital para o trabalho. Sim, um dos principais livros do Karl Marx é justamente com o capital. Então, eles dizem, basicamente, nós vamos aqui fazer uma grande teoria sobre o socialismo, mas eles dizem que o modelo econômico, ele essencialmente promove a exploração, de que para um ganhar, o outro necessariamente tem que perder. Para que o industrial, para que o dono da indústria possa crescer e ter lucro, necessariamente isso só acontece porque alguém está sendo explorado. E que para retirar isso, nós deveríamos ter uma revolução, em que os proletários, aqueles empregados, eles tomassem o poder do Estado, os bens não seriam mais das pessoas, como nós temos hoje, que uma fábrica é de tal pessoa, a loja é de outra pessoa, tem donos, isso seria tudo do Estado, para que no futuro isso fosse partilhado entre todos. Veja, o liberal individualismo, o liberalismo individualista, ele está errado, porque ele acha que a pessoa é só individual, e só a liberdade humana é que deve valer. Mas nós sabemos que fruto do pecado original, todas as nossas capacidades foram machucadas, foram sujas, maculadas, delegridas. Também a liberdade humana. No uso da nossa liberdade, nós podemos destruir o outro, nós podemos aniquilar o outro, e isso não é bom. Por outro lado, o socialismo vai negar que o ser humano, que a liberdade humana, a liberdade do indivíduo, tem a sua importância. E aí nós vimos também, tanto em um quanto em outro, crises enormes. O pensamento da Igreja é bem simples. O pensamento da Igreja é que, o pensamento da Igreja é que o ser humano é fundamentalmente individual. O Senhor é uma pessoa única. Quem está nos assistindo é uma pessoa única. Não há ninguém no mundo igual a outra pessoa. Quando a gente tem mais de um filho, a gente descobre isso bem rapidinho, que um filho é bem diferente do outro. Por outro lado, a pessoa humana é fundamentalmente social. Ou seja, eu só me descubro como pessoa quando eu convivo com o outro. Eu só me torno mais pessoa quando eu convivo com o outro. Um exemplo claro é quando nós nos tornamos pais, ou quando as mulheres se tornam mães. A gente é mais ser humano. A gente fica mais humano quando tem um filho, quando precisa se doar por esse filho. Então, para isso, o pensamento da Igreja, fechando essa visão, ele é muito claro. A liberdade humana para produzir, para criar riquezas, para empreender, para montar uma empresa, para fazer o que bem quer com o seu dinheiro. A liberdade humana é um valor fundamental. Foi criada por Deus. Mas essa liberdade humana precisa também entrar no processo de doação para o outro. De construir a convivência. Então, para isso, o liberalismo individualista vai dizer o que? Que o Estado não pode interferir na economia. Já o socialismo vai dizer que o Estado tem que dominar a atividade econômica. A visão da Igreja, não. A atividade econômica deve ficar na mão das pessoas, indivíduos, em sociedades, como nós temos empresas com dois, três sócios, duzentos sócios, milhares de sócios, como são as sociedades anônimas, mas o Estado deve intervir naquelas situações onde essa liberdade é usada para ofender o outro, para denegrir o outro, para levar o outro à miséria. Evandro, muito bem, nós vamos encerrar esse vídeo, essa gravação, e numa outra gravação, eu queria conversar um pouco exatamente sobre isso. Quais são os estragos que cada uma dessas ideologias causou no mundo? Do lado, um capitalismo, que é chamado de selvagem, que só visa o lucro, e, do outro lado, um comunismo estatal que só visa o Estado como um deus e que sacrifica a pessoa humana. Mas isso nós vamos ver numa outra gravação, se Deus quiser.